Vários admiradores do estado maior do Kuduro, na Grelha, que morreu precisamente na sexta-feira vítima de doença prolongada. O que será a decorrer neste momento é aqui fora, há um tumulto. A polícia está a dispersar a moldura humana com gás lacrimogénio. Conseguimos ver alguns jovens feridos aqui. Parece que a polícia vai voltar a fazer o disparo e o pessoal está fugindo. É assim que representa. O que será que será? O que é isso? Este é o cenário que se vive aqui, na avenida de Olinda Rodrigues, junto ao mercado dos Congolenses e também do cemitério da Santa Ana, onde milhares de luandenses pretendiam prestar a última homenagem ao Nagrelha, o estado maior do Kuduro. É uma situação de tensão que se vive neste momento aqui. Ouvimos então as declarações dos colegas do Nagrelha. Muitos deles entraram no mundo da música, passaram a fazer o estilo Kuduro por influência do Nagrelha. Essa é a transmissão da DW, aqui no funeral, o ícone da música angolana. É assim que se faz o Kuduro. Eles chamam tudo pelo Kuduro, eles fazem. Nagrelha é presidente e o João Lourenço é ministro. Tem que meter a ponta na Grelha e o João Lourenço podemos ver quem vai ganhar, pô. Kuduro, agradeço. Kuduro, agradeço. E aí Obrigado.